Estamos de volta aqui com mais um review de SSD barato no AliExpress, depois da entrada do programa Remessa Conforme, agora você paga os impostos no ato da compra. Ficamos basicamente restritos a comprar em plataformas chinesas SSD, memória RAM, outras coisinhas mais baratas e alguns produtos que estão trazendo estoque local, que tem sim ajudado em muitas situações. Pessoal, nas próximas semanas eu vou trazer review de produtos do AliExpress que ainda valem a pena, um caso são os SSDs desde o SATA até o G3 e o G4, tem aqui o G4 completo da Fanxiang, S770 de 1TB, também disponível em outras capacidades, ele tem DRAM Cache para acelerar a performance aleatória, ele tem dissipador completo com duas camadas de thermal pads, inclusive você pode colocar com o dissipador no Playstation 5 sem nenhum problema, e tem a performance de mais de 7000 MB por segundo. Vamos conferir um pouco do desempenho desse carinho aqui. Windows e Office barato é na GVGMAO, ao pesquisar por Windows encontramos dezenas de opções para um ou mais PCs entre Retail e OM que ativam em um PC de maneira permanente. Ao utilizar o cupom PH25 no carrinho, seu Windows 11 Pro OM sai por apenas 122 e o Windows 10 Pro OM por 84,15, podendo também utilizar para ativar no Windows 11, disponível em inúmeras formas de pagamento, inclusive no Paypal. Basta então ir no Windows, selecionar para ativar o sistema, digitar a chave que você recebe por e-mail e pronto, Windows ativado. Clique nos links na descrição e saiba mais. Bom, rapidamente passando pelas especificações pessoal, o Fangxiang é vendido pelo AliExpress e outras plataformas chinesas também. Você encontra ele lá, o preço varia na versão de 500 GB entre 250, 280, depende da promoção, tem cupons de desconto, descontos progressivos, ele cai um pouco mais, não é o momento agora, mas às vezes aparecem essas campanhas. O de 1 TB, normalmente ele está acima dos 50 dólares, então ele fica inviável, como é o caso do meu, eu comprei antes do remesso conforme. Mas dependendo da campanha de promoção, em março a gente vai ter uma campanha grande, que é o aniversário do AliExpress, a gente acaba tendo descontos bem interessantes que podem fazer com que ele volte para baixo de 50 dólares, ficando liberando uns 250 até uns 300 reais. Então, a média de preço que você deve encontrar hoje é essa que eu passei para vocês. Em relação às capacidades, temos ali de 500 até 2 TB, infelizmente 2 TB fica inviável comprar, a não ser quando se tem estoque local, porque aí você não tem a cobrança do imposto de importação, mais o CMS que chega a bater insano os 92%. Em relação à capacidade de gravação, o fabricante fala que ele pode gravar até 700 TB, então assim, ele tem 1 TB, eu posso encher ele 700 vezes até chegar no limite operacional, acredite, isso não é exatamente fácil de ser alcançado por um usuário comum, que normalmente grava aí 20, 30, 40, 100 GB no máximo por dia, vai demorar muitos anos para chegar em 700, e na verdade os 700 não significa que é o limite máximo, que vai estourar depois desse limite, pode ser que ultrapasse antes, pode ser que ultrapasse além dessa capacidade dos 700 TB. Em breve vou trazer um projetinho aqui no canal testando esses SDs além da capacidade dele para ver se ele realmente aguenta, tá? Performance no máximo então 7400 MB por segundo de leitura, gravação 5400 MB sendo compatível com o Playstation 5, a versão de 2 TB alcança mais de 6000 MB, às vezes até se confunde porque quando você anda na página no AliExpress, tá lá, pô, gravação mais de 6000, mas é só na versão de 2 TB, a versão de 1 TB é um pouquinho inferior, tá? Em relação ao hardware interno, pessoal, ele tem DRAM Cache, como eu falei para vocês, 1 GB, o fato de ter DRAM Cache ajuda na performance aleatória, porque você tem um extra que vai ser guardado aqui dentro do SSD, antes que isso seja solicitado para fora do SSD. Não é extremamente necessário ter DRAM Cache, mas é um extra bem-vindo que ainda muitas marcas e muitos modelos trazem. Nós temos aqui o mesmo controlador, o Inogrit, que é utilizado no NV7000, no Reletec P400 Zevo, mesmo no S70 Blade da XPG, o Asgard N4 da China também. Então é um controlador, já tem sido utilizado por muito tempo, existem relatos, algumas pessoas relatam problemas com o controlador, mas não acontece com todas as pessoas. Então assim, SSD e qualquer outro eletrônico que está suscetível a falhas, infelizmente pode acontecer, e no AliExpress acaba tendo uma dificuldade em questão de garantir. Eu sempre deixo claro para vocês isso, né? No AliExpress algumas marcas até oferecem garantir, mas às vezes você tem que retornar o produto para lá. Acaba ficando inviável em algumas situações, dependendo do preço do frete. Às vezes o frete é incluso pelo próprio logista e você consegue fazer o RMA, embora demorado. Então, para comprar lá fora, eu não contaria muito com a garantia, embora algumas pessoas conseguem sim contar com a garantia lá. Em relação aos NANDs, nós temos a YMTC famosa na China, vários chineses trazem essa mesma NAND. 3D, TLC 128 layers e 1600 megatransits por segundo, mas não é isso que vocês vieram ver aqui. Porque especificamente no site vocês vieram ver temperatura. Pessoal, um dos testes que eu mais gosto de fazer é o teste com a câmera térmica, onde, olha só, eu ligo o SSD, eu ligo a placa-mãe, ele está bem friozinho ali e começa a esquentar. Olha que interessante. Esquentando aonde? Na região da controladora. Ela começa ali em 30 graus, depois de mais ou menos 1 minuto ela está em 53 graus e começa a rodar um teste de gravação no SSD até encher a capacidade. Em 2 minutos e meio já está 80 graus. Então você vê que o SSD é quente. E é por isso que ele vem um dissipador completo que você pode estar montando. Ele vem à parte. Não dá para você utilizar sem o dissipador, porque às vezes assim, você pega um notebook e você não consegue colocar com o dissipador, porque ele é grande, né, então você usa sem o dissipador. Ou, às vezes a sua placa-mãe já tem um dissipador. Você pode usar o da sua placa-mãe, porque se você tira o dissipador da placa-mãe, parece que quebra o layout dela um pouco, né. Então, normalmente, usa o da sua placa-mãe. Caso você não tenha nenhum dissipador, recomendo que utilize, porque a queda de temperatura é muito grande. Vocês vão ver aqui no gráfico que a temperatura do SSD começa ali por volta dos 35 graus, que é a temperatura ambiente dele, né, vai subindo ali por volta dos 330 gigabytes, já está batendo no limite operacional de 70 graus, onde começa a ocorrer o famoso thermal throttling. Tem esses desses que conseguem ultrapassar mais além desse limite, não é o caso aqui. A gente observa que quando a gente coloca o dissipador que vem incluso aqui, né, que é um dissipador bem completinho, vocês vão ver na parte da montagem dele, ele vem dois thermal pads, você tira a película protetora dos dois lados do thermal pad, monta no SSD um de cada lado, coloca o SSD no dissipador, é uma coisa bem simples, você parafusa o dissipador, tá. Tem alguns SSDs que você já compra com o dissipador, que ele não é parafusado. Isso aqui você não pode ficar removendo, porque é uma espécie de cola que mantém ele preso. E esse aqui não. Como ele é parafusado, vamos supor, eu estou usando o dissipador, agora eu quero colocar em um notebook e não tem. Beleza, eu posso tirar o dissipador sem nenhum problema. Uma coisa bem simples de ser feita. Com o dissipador, observa ali, ó, a temperatura caiu na média 10 graus. É, Lucas, não caiu tanto assim, mas observa ali o teste, ó. Quando eu fui encher 1 terabyte no SSD, ou seja, até encher o máximo da capacidade, sem o dissipador eu demorei 22 minutos para fazer isso. Com o dissipador eu demorei 14 minutos. Por que isso aqui aconteceu? Porque com o dissipador ele ficou mais frio e menor temperatura significa automaticamente o quê? Mais estabilidade, mais performance. Então ele conseguiu gravar mais rápido, porque ele estava mais frio. Então o dissipador é muito bem-vindo e um ponto interessante é que você justamente está aproveitando isso. Em relação ao teste de gravação, é importante destacar para vocês algo que os fabricantes, na maioria das vezes, não destacam. A performance que eles informam aqui de 5 mil e pouco megabytes por segundo é uma performance máxima teórica que não alcançaram todo o tempo, porque eles usam uma técnica chamada SLC Caching. Basicamente o que eles fazem? Eles pegam o NANDES TLC e reprogramam ela como se fosse uma SLC, ou seja, uma NANDES que grava 1 bit por célula. Com isso você tem uma gravação muito rápida, mas ela não dura todo o tempo. Vocês vão ver no gráfico que, quando eu começo a gravar, de fato ele bate o SYNC 400 que ele promete. E ele vai nessa métrica até uns 313, 320 gigabytes aproximadamente. Depois ele cai, ele fica na casa dos 1.400, 1.500 megabytes por segundo. Depois ele cai novamente para baixo dos 1.000, ficando ali por volta dos 700, 800 megabytes por segundo e completa todo esse percurso até chegar ali por volta dos 950 gigabytes, que é onde ele dá um pico ali, porque ele está recomeçando a gravação. Então o que acontece? Essa é a performance real do SSD. Ele não vai gravar o tempo todo na máxima velocidade, ele vai cair. Porém, um destaque aqui, imagina assim, eu peguei o SSD, eu gravei 100 giga e descansei um pouquinho. Depois gravei mais 200 e descansei. Às vezes dá tempo dele recuperar essas NANDES e consegue voltar a gravar em uma velocidade maior. Isso aqui é uma gravação ininterrupta. Na ininterrupta ele faz esse tipo de coisa. De qualquer forma, pessoal, 14, 16 minutos para terminar é uma performance muito boa. Na média, a sustentabilidade permaneceu em 1.139 megabytes por segundo. É um tempo baixo para um SSD, realmente entrega um bom desempenho, ok? Bom, em relação então aos demais testes, pessoal, aqui a gente vai ver um pouco do resumo deles. O SSD, ele pega ali por volta de 6.000 megabytes por segundo. É o máximo que ele oferece, normalmente o SSD não consegue te entregar isso. Observe a performance em 4K, que são arquivos pequenos, aleatórios. A gente tem uma performance mais baixa. E isso daqui é muito mais rápido que um HD ou um SSD SATA consegue oferecer normalmente. A gravação também é bastante alta. Em Atodisk Benchmark, a gente vê que ele começa a sofrer algum thermal throttling, embora ele demora para alcançar isso. Então, vocês estão vendo que a performance é bem consistente. Ele entrega ali os 6.500, 5.15 gigabytes por segundo. No Crystal to Schemar, aqui a gente tem a validação do resultado que o fabricante mostra aqui para a gente. Por volta dos 7.000 megabytes por segundo, por volta dos 5.500 megabytes por segundo de gravação, atendendo aos requisitos de um SSD convencional, Gen 4, sendo compatível, como eu falei para vocês, com PC, Notebook e Playstation 5 sem nenhum programa. Pessoal, como eu falei para vocês, em relação ao preço, às vezes vai ficar inviável você comprar. Se você entrar agora, eu estava vendo aqui, quando você seleciona para comprar, você está pagando praticamente o dobro do preço por conta dos impostos. Então, é importante que vocês esperem uma campanha para comprar a versão de 1 terabyte, tá? Porque no preço que está, ele passa dos 50 dólares, aí você paga 20% de CMS e 60% de importação, somados aqui naquela matemática doida, fica ali 92% de impostos. Agora, a versão de 500 gigabytes, você paga 20% de CMS apenas, apenas, né? Ainda é um imposto alto. Mas você paga um imposto menor, uma alíquota menor e dá para ser viável. Ela está saindo por volta dos 300 reais. E o 1 terabyte, quando tiveram novas campanhas, acaba sendo interessante. Pessoal, espero que tenham gostado. Como reviews, eles são atemporais, de repente você está vendo esse vídeo daqui a seis meses, daqui a um ano, às vezes as regras até mudaram, às vezes você já está pagando imposto menor, já não tem mais remessa conforme, quem sabe, né? Se você está vindo do futuro, comente aqui embaixo como é que ficou a situação do Funxiang e demais produtos. Espero que você tenha gostado. Eu vou deixar aí embaixo o link do AliExpress para você conferir essa versão. e outros vários expositivos que tem por lá que eu também recomendo para vocês. Um grande abraço, muito obrigado. E não se esqueça de se inscrever no grupo de promoções do canal Telegram no WhatsApp, porque assim que ele cair de preço, nós estaremos te avisando por lá. Um abraço e até o próximo vídeo. E aí